Bom, Augusto, Tiago, Denise, Paula, Maria Paula, todos nós, os mais antigos, temos história dessa vitória de 58. Na minha cidade haveria o comício de Jânio Quadros. Jânio Quadros falou, não tem comício, vamos assistir o jogo. E foi fantástico. E eu, evidentemente, orgulhoso com esse 5 a 2, porque foi o nascimento, o Augusto tem razão, foi o nascimento do orgulho nacional, essa vitória de 1958, 29 de junho, que hoje faz 60 anos. Porque nós perdemos no Maracanã, nós perdemos todas as copas, 30, 34, 38 na Itália, 50 em casa, 54 na Suíça e 58 nós ganhamos. E quando perdemos 54, o grande Nelson Rodrigues criou a frase, o complexo de vira-lata, a maldição do vira-lata. Porque seríamos uma raça miscigenada, não nos esqueçamos que o mundo havia saído de uma guerra de 50 milhões de mortes por causa dessa questão, a raça pura que o nazismo quis impor a todos os povos do mundo. Mas isso não era novidade. Na literatura brasileira, década de 20, década de 30, Oliveira Viana e Nina Rodrigues falavam disso. O Monteiro Lobato falava disso, até quando criou o Jeca Tatu. A miscigenação, falava-se, era a raiz de todos os males e que a raça branca era, sim, superior às demais. Mas quem contestou isso foi Roquete Pinto e o inventor do rádio brasileiro, dizendo que não, havia um problema que era a ignorância, o analfabetismo e não a miscigenação. Mas o Brasil, ele era afastado dos grandes disputas internacionais. Mas o Santos Dumont levantou o voo com o 14 bis e com o balão antes disso, em 1901, deu a volta na Torre Eiffel. E a sua criação, do mais pesado que o ar levantando, é contestada, foi contestada e até hoje é contestada, pelos irmãos Wright, que seriam os verdadeiros primeiros homens a subir. A internet reproduz que no ano de 1921, o grande Carlos Chagas criou o problema da vacina para extirpar os males da civilização e não houve um prêmio de medicina no ano de 1921. O que ninguém fala é que nós nos orgulhamos da raça miscigenada. Somos, sim, uma raça miscigenada. E estamos construindo aqui neste Cone Sul da América a mais fantástica civilização da história, porque síntese de todas as culturas do mundo. Oswaldo de Andrade já sentia isso no seu poema História da Nação ou Descoberta, algo assim. Quando ele fala, lá vai uma barquinha carregada de aventureiros. Era o descobrimento do Brasil. Lá vai uma barquinha carregada de bachareis. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo. Outras de donatários. Outra de espanhóis. Pega, prenda, prenda os espanhóis. Lá vai uma barquinha carregada de flibusteiros, de governadores. Lá vai uma barquinha carregada de holandeses. Lá vai uma barquinha cheinha de índios. Outra de degredados. Outra de pau de tinta. E ele conclui o poema Até que o mar inteiro se coalhou de transatlânticos. E as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada no litoral do meu Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.